Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leia Estão Tropa, olha só, continuando o vídeo de ontem, tá bem? Se você não assistiu o vídeo de ontem, tá galera? Pra você ver como é que foi feita essa base aí, é só você assistir o vídeo anterior a esse, tá bom? Bom, galera, agora aqui, como eu mostrei pra vocês, né, você puxou a parede dupla aqui na porta também, tá? Você pode ver que tá afastado aqui, ó. Beleza, agora aqui, você vai colocar as quatro fundações. Aqui você vai ter que colocar mais uma. Vou puxar pra cá. E lembra que ela tem que ficar afastada, tá galera? Ali no caso, por isso que você tem que puxar a parede dupla ali também, tá? Na porta. Ah, galera, aqui ó, você tem que apertar no livro ali, tá? Pra ele poder grudar a fundação uma na outra. No caso, você vai colocar uma mais alta ou uma mais baixa, tá? Beleza? Ó, aqui agora vai ser o murro, tá vendo? Vai ser desse jeito assim, vai ser alto, né? Aqui tinha ficado colado, ela tem que ficar separada ali, tá? Agora aqui vai ficar o outro gabinete, ó. Ó, você vai tentar colocar, não vai conseguir. Tá vendo? Aí o que você tem que fazer, galera? Você vai ter que vir aqui e vai quebrar essas fundações que você colocou aqui, ó. Beleza. Essa aqui também, isso aqui. Aí, agora já pediu pra colocar gabinete, então agora você já vai conseguir colocar. Pronto, conseguiu colocar. Agora você pode reconstruir novamente. Eu não sei porquê, galera, que acontece isso, mas enfim, acontece, né, bem? Ah, tá, eu tenho que quebrar o outro ali também, tropa. É, ali, eu tenho que quebrar o outro aqui também. Deixa eu só desmanchar isso daqui, porque ficou errado. Ixi, já tá entrando em decay, meu Deus do céu, acabei de construir. Deixa eu pegar isso aqui, isso aqui também. Quebrar isso também. Isso pode construir de volta, eu acho. Não, ah, é o da porta, galera. Eu tenho que quebrar o da porta também. O da porta tem que fazer depois, né? Você vai, na verdade, você nem upar a porta, né, tropa. Você vai ter que fazer só pra poder puxar, né? Aí depois você faz de novo, ó. E agora você consegue colocar, tá vendo? Pronto, agora você pode colocar a porta dupla normal aqui, ó. Tem que puxar a porta dupla, na verdade, então, galera. É só pra você ter uma fundação de base ali, tá? Mas depois você vai ter que quebrar ela também. Primeiro você constrói. Aí vai pedir pra você... Vai falar que você não pode construir no mesmo gabinete. E aí você quebra a fundação onde você fez, construiu. E aí vai pedir pra você colocar o gabinete pra continuar quebrando. E aí você vai, coloca o seu gabinete. E aí depois você reconstrói de novo onde você quebrou. Agora aqui, todo mundo já sabe isso daqui, né, tropa? Aqui você vai colocar uma cama aqui, galera, ó. Uma dica pra você aí, tá, tropa? Aqui, ó. Pode ver, se você colocar o telhado aqui, ó. Se a cama ficar muito fora, galera, você consegue dar dano na cama, tá? Então você vai ter que quebrar ele depois. Ó, aqui você consegue acessar o gabinete normal, tá vendo? O gabinete não mostra assim, tá, galera? O gabinete só mostra pra quem é dono do gabinete, tá? No caso, se alguém viu você com o gabinete ali, ele vai mostrar pra pessoa. Se ninguém viu você colocando o gabinete, ninguém vai ver o gabinete ali, tá bom? Ele tá mostrando pra você porque você já viu o gabinete antes de você tampar, tá bom? Aqui, galera. Ali fica a cama. Aqui em cima agora é só colocar o teto. Se o cara quiser quebrar sua cama, você vai blindar essa porta. Se o cara quiser quebrar sua cama, ele vai ter que gastar 4 C4 e depois... É, pra quebrar a porta e depois mais 12 C4 pra poder raidar o telhado, né, galera? Deixa eu colocar alguma coisinha aqui. Lembrando que eu tô no servidor mod aqui, tá, tropa? Não é o servidor oficial, tá bom? E agora aqui, galera, você vai puxar, vai fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Ah, aqui tá dando dano? Pera aí. Ó, aqui não tá dando dano, galera, tá vendo? Não tá dando. O cara vai ter que quebrar a porta e vai ter que quebrar o roof pra ele poder quebrar sua cama. Então você vai ter essa cama aí pro resto da vida, tropa. Ninguém vai querer raidar sua cama. Bom, agora aqui eu vou puxar do lado de cá também, galera. Eu vou fazer desse lado de cá. Na verdade, eu vou fazer isso daqui nos 4 cantos, tá, tropa? Do mesmo jeito que eu puxar aquele canto ali, eu vou fazer nos 4 cantos, tá? Eu vou fazer mais nesse daqui pra vocês verem. E aí nos outros ali eu vou pular, tá, tropa? Pode o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz em um. Em um canto eu vou fazer no outro, tá, tropa? Aqui, galera. Aqui eu já coloquei. Já fiz o... A fundação em volta tudo. Já coloquei aqui a cama, né, tropa? E já blindei aqui dali pra vocês verem, ó. Então o cara vai ter que gastar 12 C4, galera. É só pra raidar o muro. É só pra raidar a sua cama, tá? Então o cara não vai gastar isso daí pra raidar a cama nunca, tropa. Ou então raidar o gabinete, né, galera? Mas aí não compensa porque se raidar o gabinete do muro, automaticamente já vai puxar pro outro gabinete mais próximo na hora, né, tropa? E mesmo depois que o cara quebrar todos os gabinetes do muro, ainda assim vai ter o gabinete do centro da base, tropa. Porque ele vai puxar do centro da base, tá? Por mais que o cara tenta apertar rápido pra poder tentar colocar o gabinete. Mas não vai conseguir, né, bem? Isso que eu tô fazendo aqui agora, galera, era o muro antigo, tá, tropa? Você pode fazer daquele jeito ali também. Que era o muro antigo que o Alpha fazia. Ou então você pode fazer esse novo modelo de muro aqui, tá? Que isso aqui é o muro da... Eu costumo falar o modelo do muro da Legion, tá, tropa? Que é o clã da Legion que sempre usou esse modelo de muro, tá? Aqui você vai colocar só as paredes normais. Vou colocar em volta tudo aqui, galera, e já volto com vocês, tá? Beleza, tropa. Já coloquei em volta tudo. Agora na parte de cima você vai colocar a parede com janela. Mais uma vez, vou colocar em volta da base tudo e já volto com vocês. Beleza, galera, já coloquei em volta tudo, ó. Agora você vai fazer o quê, bem? Você vai colocar esse daqui, ó. Os meio teto aqui, tropa. Meio teto não, meia parede, né? Aqui, vai colocar as meia parede pra rodear a base inteira também, tá bom? Aí, ó, já rodei a base toda. Agora o que você vai fazer, bem? Você vai colocar os telhados aqui, tropa. Que é o roof, né? Beleza, mas... Vou rodear a base inteira isso daqui também. É sempre bom tampar aqui, galera, por causa da... Pra os caras não ficarem andando por dentro, tá? Às vezes ele raida o muro. É impossível raidar esse muro aqui, galera. Esse muro aqui é muito bom porque o cara tem que raidar. Só pra poder raidar o muro, tá? Então o cara é bem provável que o cara não raida muro, tá? Aí, agora aqui dentro, galera. Você vai colocar essas meia parede de novo. Porém, não em todos os lugares, tá? Em alguns lugares só. Olha o roof de abatura também. Tá faltando só um pedacinho aqui. Aproveitar aqui também, né, galera. Desejar um ótimo final de semana pra vocês aí. Pra toda a família de vocês, tá bom, tropa? E é isso, tá bem? Vamos no final de semana, né, galera? O UFO não joga. Não sei, a gente não faz nem ideia de como é que tá o servidor lá, galera. Tô no servidor FURIA, tá? Não tô no servidor BLOD. Beleza? Pronto. Agora aqui, galera, você só vai colocar o roof aqui de novo, ó. E agora aqui a gente já vai ver mais ou menos como é que vai ficar o muro, né, tropa? O muro fica insano, galera. Esse modelo de muro aqui é o melhor muro que tem. O melhor. O melhor que eu já vi até hoje, tropa. O problema dele é um pouquinho caro, né, galera? Pra você upar, né? Ele fica... Por exemplo, a minha base que é pequena, galera. Ele fica umas 4, 5 vezes mais cara pra poder upar o muro do que upar a base, tá? Então, você vai farmar mesmo só mais pra upar o muro. Porque a base mesmo é pequena, tropa. Pelo menos a base que eu uso, né? Mas daí. Beleza, aqui eu já coloquei tudo, galera. E agora aqui, adivinha? A base tá pronta, bem. Tá prontinha, prontinha, galera. Agora aqui você só vai... Eu vou só tampar aqui que eu esqueci, né? Mas eu sei que você já deve estar se perguntando. Alfa, cadê a porta da base? Pra onde? Por onde é que você vai entrar? Exatamente, galera. Eu vou ter que entrar voando, né? Porque não tem porta no muro. Eu esqueci de fazer a porta, galera. Aqui também, galera. Se você quiser fazer parede dupla também, ó. Dá pra você fazer também, ó. Eu não vou fazer aqui porque senão é só pra gastar material, galera. Não compensa muito, não. Mas se você quiser fazer, dá pra fazer, tropa. Mas eu acho que não compensa, não, tá bom? Aqui, ó. Você coloca aqui e muda pra frente, ó. Pronto. É, parede dupla na base funda... Mais uma parede dupla, né? No caso aí. Na base pirâmide. Duas paredes duplas, no caso. Mas eu aconselho a não fazer isso daí, não, tá, tropa? Não compensa, não, viu? Beleza. Agora aqui vamos fazer a porta, né, galera? Porque o Alpha tinha esquecido a porta pra sair fora do muro, né, tropa? Eu fiz o muro, mas esqueci de fazer a porta, tá? Só dá uma olhadinha aqui no topo da pirâmide. Pra vocês verem, ó. Olha só que coisa mais linda, galera. Muito top isso daqui, ó. Cinco gabinete. Sempre, galera, deixa suas camas aí. Quatro camas suas tem que ficar em volta da base, tá? No caso, a minha, igual as minhas que eu fiz aqui, tá bom, tropa? Pra quê, galera? Pra caso você estiver tomando raid, você consiga dar counter raid nos caras, tá? Então você precisa de quatro camas no muro. Quatro camas suas. Isso se você jogar solo, tá? Você consegue colocar cinco camas. Então você deixa uma cama na base e as outras quatro no muro, tá bom? Agora é só colocar as portas aqui agora, galera. Tinha esquecido de colocar as portas, né, pra sair fora da base, fora do muro. Pronto, só pra isso daqui. Não vou nem colocar a senha aqui, não, galera. Já vou, já, já vou ir pra ela. Eu entrei aqui mais ou menos só pra gravar o vídeo pra vocês da base. E, bom, galera, se eu tô trazendo um vídeo pra vocês é porque o vídeo já deu certo, né, tropa? Como eu faço pra vocês. Então eu tenho uma ideia de base. Eu faço ela em algum servidor. E aí eu faço o teste, né, galera? Ver se ela vai aguentar. E depois eu trago o vídeo pra vocês dessa base, tá? Porque senão fica bem complicado, né, galera? Eu trago um vídeo pra vocês de uma base top. Falando que você não vai tomar raid. Sendo que, na verdade, é uma base ruim, né? Não foi testada. Uma vez o cara chega ali com duas bombas, olha o cara raid a sua base, tá? Então eu sempre, quando eu tenho um modelo de base novo na cabeça, eu faço ali algum servidor oficial, servidor padrão ou servidor blog, algum servidor que eu vou jogar, eu faço esse modelo de base e deixo ela lá, galera. Eu fico passando as coordenadas dela no mapa pra ver se alguém vai raidar, galera. Pra ver o quanto tempo que ela vai aguentar, tá bom? Então, quando eu trago um vídeo pra vocês de base, vou ter certeza que essa base já foi testada e foi aprovada, tá? E aqui, galera, a base já tá pronta. Olha só. Coisa mais linda do mundo, né, bem? Cinco gabinete, parede dupla. Muito top, galera. Muito top mesmo. Praticamente impossível raidar essa base, né? O cara tem que ter muita força de vontade. O cara tem que ter muita coragem de farmar. E vai ter que ter muita bomba, mesmo porque é muito luxo que vai ter que gastar. E pra lá em gastar, eu vou soltar essas bombas que eu tenho aqui, né, bro? Porque eu solto a DMB, então eu posso usar essas bombas aqui quantas vezes eu quiser. Espero que ela fique um pouquinho mais escura, galera. Depois que ela ficar escura, eu quero ver. Vai ficar bem bonita, né? Quando tiver escurão e aí você poder atirar, né? Aqui, galera, eu espero que ele fique um pouquinho pra ficar escuro. Vamos ver como é que ela fica. Eu encarreguei todos eles, vou atirar tudo uma vez só. Pois é, um de cada gol. Eu acho engraçado o barulho desse tempo, então. Um barulho muito esquisito. Olha lá. Olha que legal, galera. Ficou muito top. Bom, galera, mas então é isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Pratico.